Oi, lindudinha! Tem uma coisa que eu mais vejo nos comentários de todas as minhas redes sociais é Luda, como que eu faço pra acertar o tom da minha base sem precisar entender um fantasma? Como que eu faço pra errar o tom da base? Não sei mais o que fazer, acho que não existe o tom de base pro meu tom de pele. E esse vídeo foi pensado em ti, gureazinha, que não aguenta mais comprar, gastar dinheiro e continuar com a cor da pele errada. Mas gente, quem nunca errou o tom da base, acho que no início isso é uma das coisas mais comuns que acontecem. De vez em quando se eu pego uma marca nova que eu nunca usei, que eu não conheço a tabela de cores, eu ainda tô passível de errar. Isso é super normal. Então fica tranquila que as dicas que eu reuni nesse vídeo vão te ajudar pra que isso não aconteça mais ou pelo menos pra acontecer o mínimo possível. Se tu queria esse vídeo aqui no canal, se tu foi uma das várias lindudinhas aí que me pediram pra falar desse assunto, deixa um joinha aqui pra mim. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e principalmente compartilhar com aquela amiga coitada que sai sempre com a cara de farinha nas fotos da formatura, do casamento, do batizado, de tudo, coitada. Fala de louca, manda um vídeo, nossa, olha que legal, né? Agora finalmente eu vou acertar o tom da base e ela nem vai entender indireto. Tu pensas que eu te dei dicas só pra te ver o tom da tua base? Não, não, não. Também falei sobre corretivo, que é uma coisa que eu sei que gera muita dúvida que cor que eu compro, mais claro, mais escuro, do mesmo tom, antes da base, depois da base, enfim. E é claro, do pó também, porque se o pó tiver errado, gente, não adianta o resto tá certo, porque ele dá, ele tem capacidade de acabar com a tua vida também. Então espero muito que vocês gostem de todos os produtos que eu usei, bem baratinhos, lá da Arco-Íris Cosméticos, usando cupom de desconto Dudas, tem escutinho na compra. E aqui embaixo no box de informações eu vou deixar a minha agenda de cursos profissionais, tá? Belo Horizonte e Ribeirão Preto, atenção aí, últimas vagas, últimas chamadas, já tô quase fechando a turma. E o e-mail de contato tá aparecendo aqui na telinha, aqui embaixo no box de informações com todas as outras cidades da agenda de 2016, tá bom? Chega de falar, que eu sei que eu falei mais que o homem da cobra. E vamos lá conferir essas dicas pra não errar mais o tom dessa base aí. Então aí, ó, tô sem nada de maquiagem no rosto, nada, 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 só que ali fiquei, hidratei minha pele e fiz o olho já pra adiantar e não aparecer assim, tão assustador aqui, né, porque ninguém merece isso aí, não, não precisa, né, não carece. Tô aqui com quatro bases, tô com a 01, a 02 da Vult, a Beige 5 da Mary Kay e a 05 da Vult. Pra que tudo isso? Pra gente simular aquela infinidade de bases que tem quando tu vai na loja, porque sim, tu vai ter que ir na loja pra provar tua base. E claro, sem nada de maquiagem na pele pra não interferir no resultado. Então vamos começar aqui com a base 01 e aonde que a gente vai testar essa base? Não é na mão, não é no pescoço, não é no pulso, é no rosto. Mas em que lugar do rosto que eu recomendo vocês? Aqui, ó. Por quê? Porque aqui tu vai ter como comparar com a cor do teu pescoço, que é mais próxima do restante do teu corpo, e com a cor do teu rosto, que raramente vai ser da mesma cor que o teu corpo, porque a gente pega mais sol no corpo, acaba protegendo mais o rosto, com protetor solar, essas coisas assim. Então muito dificilmente o rosto da gente vai ser da cor do corpo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai buscar uma média de tom pra chegar o mais próximo possível da cor do corpo, que é a nossa cor predominante. Não é porque o meu rosto é branquinho assim, que eu tenho que pegar uma base que seja exatamente do tom dele, porque ele vai destoar totalmente da minha pele, ó, do corpo. Que é o que eu tenho mais quantidade, né? Quando a gente olha pra uma pessoa, a gente vê só aquele rosto branco e o resto do corpo bronzeado. Não tem muito sentido, né? Então por isso que a gente tem que buscar igualar a cor do rosto com a cor do corpo. E se o teu pescoço for mais branquinho, ó, como é o caso do meu também, por isso que eu falo que a gente cria uma média de cor entre a cor do pescoço com a cor do corpo. Porque normalmente os braços da gente, as pernas são mais bronzeadas e aqui o colo, né, e o pescoço são um pouquinho mais clarinhos, que também pega menos sol, né, nessa região. Então imagina que a gente tá lá na loja, vou pegar o quê? O primeiro tom de base, que é a cor 01, e eu vou testar aqui, tá? E vou colocar aqui. E vou pegar o terceiro tom, vai ser no caso aqui a beige 05 da Mary Kay, porque depois eu não tinha a base 3 da Vult, tinha só a 5, e vou colocar aqui, não precisa tá na ordem, né, as cores. Aí tem a 5, que seria a próxima cor aqui da Vult, que eu nem preciso colocar no rosto, porque olha a cor que ela é já aqui na minha mão. Então vamos nesses três tons que a gente acha que são aí os mais próximos da cor da nossa pele. Espalha bem, tá? Mas não aplica, não espalha demais, porque senão pode ficar sem a cobertura. E aí tu não vai ver, não vai ter noção da cor. Ó, então eu dou uma espalhada, e depois com batidinhas eu termino de espalhar, pra deixar concentrada a cobertura, não tirar totalmente, tá? E aqui a mesma coisa. Coloquei bastante mesmo pra gente ter uma noção, não adianta aplicar um pinguinho de base, porque aí ela vai sumir no teu rosto, independente dela ser da tua cor ou não, ela vai acabar sumindo, porque é muito pouquinho produto. Então assim, a pele e o dedo mesmo aplicando, ou até o pincel, vão acabar absorvendo. Então até dei um zoom, ó, pra gente poder ver como a gente tem um sorvetinho quase que napolitano aqui, né? Só que o que que aconteceu? Essa cor aqui, ó, sumiu na minha pele. Existe a cobertura, mas a gente não vê a cor. Por quê? Porque ela tá exatamente do meu tom. Essa aqui tá claramente mais clara, né? A gente consegue ver de longe, se eu aplicasse em todo meu rosto ia ficar parecendo um fantasminha. Talvez ela até servisse, colocando mais contorno, bronzer, mas ia ficar clara. E essa aqui tá mais escura, né? Tá me deixando levemente bronzeada. Então a gente já sabe, sem sombra de dúvida, que a cor que chegou mais perto foi a 02, porque eu testei a cor que vem antes e a que vem depois, já pra tirar todas as dúvidas. E elas não sumiram tanto na minha pele quanto a cor número 2. Então é sempre legal tu fazer esse teste com as 3 cores mais próximas, porque aí tu não vai ficar na dúvida. Ah, mas será que eu não devia ter comprado a 3 ou a 4? Quando tu seja mais bronzeadinha que eu, com a pele mais morena, e a tua cor seja a 05, por exemplo. Tu vai testar então a 03 e a 08, pra ter aí uma comparação com uma cor mais clara e uma cor mais escura, e ter certeza que aquela ali é a tua cor mesmo. E uma coisa muito importante, gente, é que às vezes, dependendo da linha da base que tu for comprar, ela não vai ter exatamente a tua cor de pele. E isso é super normal, porque a gente tem muitas tonalidades de pele no Brasil, a gente tem subtons de pele diferentes, pessoas com pele mais fria, pessoas com pele mais quente, e não tem como uma base atender todos os tons e ainda os subtons da nossa pele, a temperatura de cada pele. Mas o importante é tu achar a cor que mais se aproximou com o teu tom de pele, que mais sumiu na tua pele quando tu aplicou, tá bom? Quando eu usei a 02, vocês viram que ela também sumiu aqui pro pescoço, né? Então assim, ela vai dar uma média bem legal, porque eu preciso, lógico que ela é um pouquinho mais escura que a pele do meu rosto, mas como eu disse, o que interessa é o todo, né? Não só a cor que a gente tem no rosto. Agora a gente vai fazer o teste pro corretivo, tá? Porque eu quis fazer esse vídeo mais completo mesmo. Então eu tenho aqui a cor 01 e a cor 02 da Eudora. Mas aonde tu vai testar esse corretivo? Depende pra qual finalidade tu quer ele. Se tu quer ele pra corrigir olheiras, é na olheira que tu tem que testar. Porque a olheira da gente sempre vai ter uma cor diferente do restante do rosto, porque ela tem outras pigmentações. Tem olheiras mais verdes, mais roxinhas, enfim. A nossa olheira sempre tem um fundinho de cor que o resto do rosto não tem. Então nada melhor do que testar bem aonde é a olheira. Agora se tu quer o corretivo pra cobrir alguma mancha na tua pele especificamente, aí tu vai testar naquela mancha. Vamos supor que tu tem uma mancha maior aqui. Então tu testa exatamente nela pra ver qual a potência que aquele corretivo vai te dar de cobertura naquele local exato, tá? Então ó, com o dedinho, né? Pra não tirar a cobertura. Eu tô testando aqui a cor 01 e eu vou colocar bastante pra vocês poderem enxergar bem na câmera. Porque a gente sabe que as cores em câmera mudam bastante, né? Aí aqui nas bordinhas a gente sempre dá uma esfumada, né? Só pra não ficar tão gritante assim. Nota-se que ele é um tom mais claro do que a minha pele, né? Agora eu vou pegar o corretivo da Natura, que é a cor claro. Que eu sei que é um pouquinho menos branquinho do que essa primeira cor que eu apliquei. Pra gente ver aqui no outro olho. Ele é um pouquinho mais amarelado também, vocês percebem? Então cada produto tem um subtom. E isso também a gente tem que ficar de olho na hora de escolher a cor. Não é só a cor, mas também o fundo dessa cor, a temperatura. Aí sempre esfuma bem aqui, ó. E aí, qual cor que vocês acham que tá mais sumindo na minha pele? Mais próximo aí? Pra mim, logicamente, que é essa daqui. Mas o que não quer dizer que essa daqui esteja errada. Porque como ela é um tom mais claro, eu posso usar ela pra iluminar. Mas se a minha finalidade for usar pra corrigir olheiras, uma cor mais clara não vai me servir. Então eu vou pegar o quê? Uma cor mais próxima do tom da minha pele possível. Se ela tiver esse fundinho mais amareladinho, no caso da minha olheira, que é mais arrocheada, ainda vai dar uma neutralizada nesse roxinho. Então ainda tem um plus. Porque a minha olheira não é mega arrocheada, mega marronzada. Então não tem necessidade de eu usar um camuflador, né? Que seriam os corretivos coloridos. E esse aqui já me atende super bem. Vou usar ele tanto por cima quanto por baixo da minha base. Enquanto esse aqui, se eu usar por baixo, não vai fazer quase efeito nenhum. Porque ele tá só acinzentando a tua olheira, porque ele é um tom mais claro. No caso da minha, ele acinzenta, mas pouco, porque eu não tenho muita olheira. Agora se tu for pegar uma pessoa que tem olheira e colocar um corretivo mais claro, tu vai ver que ele vai acinzentar na hora e não vai cobrir nada. Então muito cuidado pra não pegar um corretivo mais claro do que a tua olheira, se o teu intuito for cobertura, tá bom? Vou tirar esse aqui. A gente já achou o tom, então eu não preciso testar o próximo, que seria o da Eudora, que é a outra cor que eu tenho aqui, que é o Beige Médio 01. Mas eu vou colocar na mão pra vocês poderem comparar, tá? Só pra comparar as cores mesmo. Então olha aqui o comparativo, gente. Essa daqui é a cor Beige 01 da Eudora. Essa é a cor claro da Natura, que foi a que deu certo. Pode ver que ela é um tonzinho a mais do que essa primeira. E essa é a cor Beige Médio 01 da Eudora, que daí já é bem mais escura. Aí tem duas possibilidades. A cor que tu encontrar, que for a mais próxima, caso ela não fique exatamente da tua cor, da cor que tu precisa, ela pode ficar um pouquinho mais clara, ou um pouquinho mais escura. Mas realmente é um pouquinho, gente. Não chega nem a ser um tom, no máximo um tom. Se isso acontecer pro mais claro, tu pode usar esse corretivo como iluminador, se tu não precisar de uma correção muito forte na área da tua olheira. Que é o que normalmente eu faço. Aplico a base, a base já dá a cobertura que eu preciso, e eu venho com o corretivo um tonzinho mais claro do que a minha pele, pra trazer a luz pro meu rosto. E super funciona. Agora, se tu tiver a olheira, prefiro que ficar um pouquinho mais escuro, e aplica por baixo da tua base. Tá, Duda, mas por que nesse caso tem que ser por baixo, e uma das outras vezes tu aplica por cima? Simples, porque tá da cor diferente, tá uma cor mais escura, que vai dar uma neutralizada na tua olheira, que normalmente é mais escura do que o tom da tua pele. Então tu vai usar ele aqui, bem espalhadinho nas bordinhas, e a tua base, que tu aplicar por cima, vai neutralizar esse tonzinho mais escuro, e vai deixar a tua pele uniforme. Agora que a gente já sabe a cor da base do corretivo, eu vou aplicar eles aqui bem rapidinho com vocês, só pra vocês verem eles mais em ação. Base 02 da Vult, e o pincelzinho acabou. Que é uma rastadinha básica, né, sempre é preciso pra base. E agora eu vou vir com o corretivo da minha cor, que é o da Natura, só pra gente ver como que vai ficar por cima da base. E essa parte eu vou deixar mais corridinha, porque a gente ainda vai ter um vídeo só sobre preparação de pele aí pela frente, tá? E vocês tão vendo que mesmo ele sendo a cor certa pra minha olheira, ele deu uma iluminada no meu rosto? Por quê? Porque a base que eu tô usando é um pouquinho mais escura do que o tom da minha pele, pra igualar com o quê? Com o corpo. Então por isso que ele já deve ser iluminada natural. Mas eu ainda vou iluminar um pouquinho mais, só pra mostrar pra vocês como que fica com o corretivo ainda mais iluminador. Então eu vou pegar o Beige 1 da Eudora, e vou aplicar aqui por cima com batidinhas pra gente não arrastar o que tá embaixo. Olha só, ficou ainda mais iluminado, e mesmo ele sendo um tom mais claro do que a minha pele, ele ainda não ficou aquela coisa exagerada, de super claro aqui embaixo, tipo pano invertido. E aqui eu deixei normal, só com o primeiro corretivo, pra vocês verem a diferença, que ela existe, mas que ela é leve, fica natural mesmo assim. Aproveitei e iluminei um pouquinho aqui o nariz, o queixinho, pra dar uma área ainda mais bonita pra essa pele, até se eu não quis iluminar. Mas não te preocupa, que a gente vai falar mais detalhadamente sobre luz e sombra aí nos próximos vídeos. E agora, nesse vídeo, a gente ainda vai ver a cor do pó, porque não adianta só ter a cor da base do corretivo, porque eu sei que o pó, às vezes, também deixa a gente perdido no começo. Então aqui eu tenho as minhas duas cores de pó, tá? A cor 03 da Vult e a cor 01, que funciona exatamente com a mesma lógica que a gente usou pra escolher o tom da base. Então com essa diquinha dos três tons, tu vai conseguir escolher a tua base, teu corretivo, teu pó, tranquilamente. Só que assim como o corretivo, o pó tem mais do que uma finalidade. Tu pode usar ele no rosto inteiro, só pra selar a tua base, pra ela não ficar grudando nas pessoas. E aí, nesse caso, ele pode ser com cor, pode ser translúcido, só aquela coisa, se tu vai tirar foto, talvez evita o translúcido, porque são poucos os pós que não estouram, né? Principalmente quando são translúcidos que a gente tem no mercado. Então, por via das dúvidas, se vai tirar foto, evita ele. Assim como tu pode usar a mesma lógica da base. Vai selar o rosto todo, vai pegar a cor que se aproxima mais da cor do corpo. Se fosse esse o caso, eu escolheria a cor 03 da Vult. Só que se eu passar a cor 03 em todo o meu rosto, inclusive nas áreas de iluminação, eu vou tirar o iluminado que eu coloquei, porque ela é mais escura do que esse clarinho que eu tenho aqui. Então, se eu tô usando essa técnica de iluminação aqui no centrinho do rosto, eu vou precisar de duas cores de pó. Um que se aproxime mais da cor do meu corpo, que é a 03, e um que seja um tom abaixo da minha cor real, que é a 01. Poderia usar a 02, por exemplo, pra iluminar aqui? Poderia, mas não ia dar muito efeito, porque ela não é exatamente da cor que tá aqui, e não ia preservar essa cor mais clarinha que o meu corretivo me deu, entendeu? Então, eu vou pegar um pincelzinho de esfumar, que é mais preciso, pra aplicar a cor 01 aqui na cor da olheira, ó. Na cor da olheira não, em cima da olheira, na área que eu iluminei. Não vou me referir à olheira, porque a gente já corrigiu essa danada, né? Então, não é mais uma olheira. Um pouquinho aqui no centrinho do nariz, que eu apliquei corretivo claro também, e um pouquinho aqui no queixo. E pra selar o restante do rosto, aí eu vou usar um pincel de pó normal, e vou pegar a cor 03, só selar o restante um pouquinho, né? A gente sabe que não precisa de muito pó, porque pó demais também não fica bom. Mais uma dica que eu posso dar pra vocês com relação a pó, gente. Às vezes a gente não encontra o tom certinho da nossa base, como eu falei lá no começo. Então, tu vai acabar comprando ela um pouquinho mais clara, ou um pouquinho mais escura, e o pó pode te ajudar a equilibrar isso completamente. Se tu comprou a base um tonzinho mais clara do que a tua pele, pega um pó de um a dois tons mais escuro, que no meu caso seria o 03, que ele é mais escuro do que a cor do meu rosto, mas ele fica da cor do meu corpo, que é o que me interessa, né? Agora, se foi o contrário, se tu comprou uma base um pouquinho mais escura do que o tom da tua pele, pega um pó dois tons mais claros do que a tua pele, que no caso é o 01, que ele também vai te ajudar a igualar isso. No caso da base um pouquinho mais escura, além do pó, também pode usar o corretivo pra te ajudar nisso. Usa o corretivo iluminador por cima da base um pouquinho mais escura, que ele também vai ajudar a quebrar, e muito aí nessa diferença de tonalidade, porque ele vai dar uma iluminada pro rosto, dando a impressão de que o centro do rosto tá iluminado, tá mais clarinho, que o restante tá mais contornado, vamos dizer. Então essas duas dicas aí também vão te ajudar bastante, já me ajudaram muito nessa vida, porque a gente quando compra um produto, a gente não quer jogar fora, a gente não quer dar, né? Porque custou o nosso dinheiro, então se ele tá um pouquinho diferente, usa essas diquinhas aí que vai te ajudar a poder usar o produto até o final, e depois compra outro da tua cor certinha. Pronto, gente, tá aí a pele feitinha, olha só como fica tudo bem, uniforme, contorno, né? Fiz contorno, passei blush, iluminador, usei, vou falar pra vocês, tá? Usei o quartetinho da Eudora como contorno, e como bronzer, e de iluminador eu usei o Mary Luminizer da Debalme, que é o meu iluminador preferido, que fica assim bem pá, do jeito que eu gosto. O batom que eu tô usando é o Hermione, do Pausa pra Feministra, pra ter blogs. Pronto, falei tudo que eu usei, mas preciso dar ainda mais duas diquinhas pra vocês, tá? Quando a gente for testar, quando tu for testar, porque eu não vou estar contigo, infelizmente. A base, principalmente, é muito importante tu esperar ela secar completamente no teu rosto, porque assim, se ela for oxidar, ficar mais escura, tu vai ver exatamente o tom que ela vai ficar depois de seca, que pode mudar bastante. Essa aqui da Vult, a Ultimate Finish, ela fica mais escura depois que ela seca, tanto é que na base matte da Vult, eu era cor 03, nessa daqui da Ultimate, quando lançou, eu fui cega na 03, tipo, depois que ela secou, eu fiquei mega bronzeada, então eu sabia que a minha cor era 02. Mas quando eu testei ela na mão, e ela tava molhadinha, ela parecia que ia dar certo na minha pele, mas quando ela secou, super mudou, então engana, tá? É muito importante esperar secar. E a segunda dica, que também é muito importante, gente, quando a gente vai testar a base na loja, a gente já vai naquela empolgação, testa isso mesmo, compra, não faça isso. Simplesmente porque a luz da loja pode enganar, às vezes ela é muito forte, às vezes ela é muito branca, e aí, quando tu sai em outras luzes, tu pode realmente confirmar se aquela é a tua cor mesmo, porque na loja, tu só tem a versão da luz da loja, tu não tem a versão da luz do dia, a versão de uma luz do dia mais quente, mais fria, enfim, não que tu precise perambular a cidade inteira, pra ver se a base fica da tua cor em todas as luzes, não é isso. Mas dá uma saídinha, sabe aquela coisa, vai na praça de alimentação, olha mais umas lojas, fica olhando, só pra ter certeza, gente, principalmente porque base, normalmente, é uma coisa um pouco mais cara, é um investimento maior, então acho que vale a pena tu fazer esse sacrifíciozinho aí, de dar mais uma perneadinha no shopping, só pra ver se é teu tom mesmo. E aí, dito tudo isso, essas são todas as minhas dicas, pra ajudar vocês a escolher o tom da base, o tom do corretivo, o tom do pó, o tom de tudo aí, não tem mais culpa, não tem mais por que ficar com medo, de ficar com a cara mascarada, não tem mais por que sair, com aquela cara maravilhosa, né, de fantasma, nas fotos, com o corpo bronzeado, e a cara branca, tem nunca, tem nunca aí, não, duvido que tu nunca tenha feito isso. Então por hoje é isso, eu não abordei muito pele em si, porque a gente ainda vai ter um vídeo específico sobre isso, eu espero muito que você tenha gostado, se tu gostou não esquece do meu joinha do amor, aqui embaixo, ponto com teu joinha, e de te inscrever aqui embaixo no canal. E por hoje é isso, mas amanhã tem mais do nosso quadro de iniciantes, todos os dias ainda não terminou, então eu te espero amanhã aqui, tá bom? Combinado? Um beijo do tamanho do Rio Grande, e até os próximos. Tchau, tchau!